Sucesso, determinação e muito trabalho. Essas são as principais características da empresa que você vai conhecer a partir de agora e que já se tornou referência em todo o interior. A Camila começou a vender pratas e semijóias de porta em porta há sete anos. Foi depois de conquistar uma grande clientela em Itatiba que ela decidiu abrir uma loja para prestar um atendimento personalizado. Esse é o principal diferencial do estabelecimento. Aqui nós temos a cordialidade, trabalhamos com amigas, temos uma equipe excelente e procuramos, na medida do possível e do impossível, agradar a nossa clientela. Porque além de clientes, a grande maioria é amiga, então temos que satisfazê-las. E para se destacar no mercado, a qualidade dos produtos chama a atenção do consumidor. A Camila só trabalha com peças banhadas a ouro. Eu exijo porque nós temos uma assistência técnica muito séria. Então, para oferecer essa assistência e a grande garantia estendida de um ano, nós temos que vender mercadorias à altura. Para trabalhar no ramo, a Camila fez vários cursos. De assistência técnica, de banho em bijuterias e até de designer. Tudo isso para conhecer de perto a atividade e, claro, para oferecer os melhores produtos para os clientes. Então, nós temos que saber avaliar. E os cursos fazem parte. A assistência é muito importante. O pós-venda, nós temos muito cuidado com o nosso pós-venda. Em dois anos de história, a loja já ampliou as instalações. As vendas superaram as expectativas da empresária. Cresceram pelo menos 100% neste ano. E a Camila já pensa em novos desafios. Montar uma segunda loja, ampliar nossos horizontes, porque o mundo é pouco para nós.